Olá, sejam muito bem-vindos ao minicurso de Arquicad 23. Eu sou a Luciana Paixão, sou arquiteta, fundadora do portal A Arquiteta, de cursos para arquitetos, engenheiros e designers de interiores. Nesse minicurso, nós vamos desenvolver uma planta de um edifício, uma unidade residencial com quatro apartamentos. Vamos criar a modelagem desse edifício, utilizando os comandos básicos de modelagem do Arquicad 23. Então, vamos aprender a criar as paredes, simples, portas, janelas, pisos, a criação das unidades individuais e o fechamento com a platimbanda, a inserção da escala e o terreno. Tudo isso vai ser traduzido desse modelo, tá? Então, nós vamos criar, através das ferramentas básicas de modelagem do Arquicad, essa unidade residencial. No final do curso, vamos aprender a criar um corte, os cortes no Arquicad, como todo programa BIM é automático, e as elevações. E a elevação é feita automaticamente, você não precisa fazer nada, ela nasce a partir do seu modelo 3D. E no final desse minicurso, eu, professor Daniel, vou ensinar vocês a pegar a residência que a Luciana ensinou a modelar no Arquicad, via direct link, vamos usar ele aqui, importar ele aqui para o nosso Twinmotion, também vamos ensinar a instalar o Twinmotion, o Twinmotion é gratuito, tá? E a partir com o Twinmotion, você vai poder fazer imagens e vídeos como este aqui. Então, além de imagens, você vai aprender a fazer vídeos dos projetos seus do Arquicad, usando o Twinmotion, ok? Então, vocês vão ver que bacana que vai ser todo o conteúdo desse minicurso, desde o projeto inicial do zero do Arquicad, até o trabalho aqui no Twinmotion, seja em imagens ou em vídeos como vocês estão vendo aqui, ok? Vamos lá então com a Lu? Fui! Nós temos esses marcadores aqui, marcador de elevação 1, marcador de elevação 2, marcador de elevação 3, marcador de elevação 4. Esses marcadores é que vão gerar a nossa elevação automaticamente. Então, as elevações, elas ficam salvas no nosso navegador de projetos, elevações 1, 2, 3 e 4. Mas antes, deixa eu te mostrar a interface básica do Arquicad 23. Ela é essencialmente idêntica à do Arquicad 22. Aqui em cima nós temos os menus dos comandos, onde nós podemos encontrar as ferramentas utilizadas para a criação da modelagem, agrupados por assuntos, por temas, os comandos. Então, modelagem, vou ter assuntos, comandos sobre modelagem, documentação, documentação, e assim por diante. Tá? Aqui na parte superior. Isso já é padrão do Arquicad. Quando você abre o seu Arquicad, é assim que ele vai aparecer para você. Aqui do lado esquerdo, nós temos mais três menuzinhos aqui, ó. Modelagem, documentação e mais. Eu posso abrir aqui e vê-lo com os textos na frente. Então, por exemplo, em modelagem, eu tenho as ferramentas, os comandos de modelagem. Então, porta, janela, viga, laje, escada, guarda-corpo, cobertura e etc. e tal. Em documentação, nós temos a parte de cota, texto, rótulo, trama, linha, e cortes e elevações internas, etc. e tal também. E aqui embaixo, nós temos mais alguns outros comandos. Modelagem e documentação. O que você precisa entender? Qual é a diferença entre eles? Não importa o projeto que você esteja fazendo. Você vai ter que modelar. Se você estiver fazendo um projeto de arquitetura, um projeto de prefeitura, um projeto executivo, qualquer projeto de iluminação, forro, qualquer, tudo vai passar pela modelagem. No Arquicad, a gente não desenha, não existe linha simples. Existe algum, existe um comando de linha que é apenas para auxiliar na modelagem das janelas, portas, paredes, pisos e lajes. Na verdade, eles não fazem parte da modelagem. Eles fazem parte do processo de modelagem, mas não da modelagem em si. Então, o que é a modelagem? A modelagem é o 3D. Você vai construir o seu projeto no Arquicad. E o que é a documentação? A documentação é quando você pega essa modelagem, em tudo isso aqui são elementos 3D paramétricos e começa a inserir informação. Aí você vai colocar a cota, a cota de nível, um texto, rótulo. Rótulos são quando você puxa informações. Trama, né? A trama no Arquicad. A trama no AutoCAD, a gente chama de hachura. Então, quando você começa a desenhar uma planta, é que você vai determinar o que ela vai ser. Se vai ser um projeto de arquitetura, um desenho arquitetônico simples, ou se vai ser um projeto de prefeitura, ou um projeto executivo. Aí vamos trabalhar as escalas. Qual a escala que nós vamos trabalhar o nosso desenho? Então, podemos escolher aqui. E aqui nós temos os projetos pronto. Tudo isso faz parte do Arquicad 23. Já está no template básico dele. Você não precisa mandar um e-mail solicitando. Não, isso aqui já é o Arquicad 23. Já está pronto para você utilizar. Tá? Então, eu estou gravando esse mini curso para você ver que é possível, sim, com que eu já venho pronto do Arquicad a começar a criar projetos de arquitetura com diferentes temas. Então, eu tenho aqui, olha, o estudo preliminar, o executivo e o projeto legal. Aqui, se o meu projeto vai aparecer com acabamento, sem acabamento, só o núcleo. Aqui é o conjunto de canetas, que são as penas referentes ao AutoCAD. Lá a gente chama de penas, aqui a gente chama de canetas, tá? E aqui é o módulo de visualização do objeto, onde nós podemos configurar qual é o nível de detalhe que vai aparecer para cada objeto no desenho na planta do Arquicad, tá bom? E aqui é a renovação de parede. Sobre isso aqui, nós não vamos ver nada nesse mini curso, porque esse curso é um curso básico, tá? Nós vamos apenas escolher qual é o projeto que nós vamos trabalhar e criar a modelagem nele. Então, aqui em cima, nós temos o navegador de projetos, onde eu tenho o mapa de projeto, o mapa de vistas e o livro de layouts. Neste mini curso, nós vamos acessar somente o mapa de projeto, aonde estão os nossos níveis. Então, eu tenho aqui o pavimento térreo, o primeiro, o segundo e a cobertura. Como que eu vejo, como estão esses níveis? Dentro dos cortes. Então, posso acessar um corte aqui, ou uma elevação, e eu vou ver aqui que altura que eu estou trabalhando esses níveis, tá? Então, eu estou no nível zero aqui, mais três, mais seis, mais nove. Isso já veio pronto do Arquicad, tá? Lembrando que o Arquicad, versão brasileira, Herbert Bicham, nós temos aqui na versão metro NBR 6492, a metro normal, centímetro e milímetro, tá? Nós escolhemos sempre trabalhar com a versão da NBR 6492, que já vem tudo bonitinho sobre as configurações de desenho arquitetônico para o Arquicad. Então, para começar a desenhar, eu preciso acessar o pavimento. Ninguém desenha na vista, nem no corte, e nem no 3D. Para acessar esse nível, eu tenho que clicar duas vezes nele. Ou eu venho pra cá, e vou navegando entre as abas que eu já abri. Vou fechar aqui. Aqui eu tenho algumas ferramentas que eu vou utilizar com vocês na nossa aula de modelagem. Lembre-se que a proposta desse minicurso é uma apresentação, uma introdução para você conhecer o potencial que esse fantástico programa tem. Portanto, como minicurso, recursos avançados ou mais profundos estarão abordados no curso completo. Sendo assim, bora começar a primeira aula. Olá, aqui é a Luciana Paixão e você está no minicurso de Arquicad 22. Nessa segunda aula, nós vamos começar a desenhar, a modelar a arquitetura da unidade residencial. Trata-se de uma arquitetura genérica que eu elaborei para darmos início aos nossos estudos. Então, muito bem. Para começar, vamos começar com... Para iniciarmos, vamos começar com a ferramenta parede, tá? Simplesmente clicar na ferramenta parede. Não vou adentrar nas configurações que existem dentro da ferramenta parede. Cliquei com o botão direito do mouse. E o que vai acontecer? Vai abrir essa barra superior aqui que você consegue movimentar com o scroll do mouse, aquela bolinha central do mouse, tá? Então, aqui, o que você precisa saber para poder traçar uma parede? Primeiro, aqui, qual é o vegetal? O vegetal para o Arquicad é a layer. Então, nós temos aqui, ó, arque e parede, tá? Método de geometria. Se é uma parede única ou se é uma parede contínua ou se eu posso fazer um retângulo ou um quadrado ou um retângulo. para começar, eu quero só uma parede contínua. Não vou nem explicar os outros métodos de geometria, tá? Se vai ser face externa, face interna. Vou deixar a face externa. A estrutura vai ser uma parede básica composta ou perfil complexo. Para o nosso mini curso, vamos trabalhar somente como com o perfil básico, tá? genérico. E qual é o tipo de material genérico que vamos utilizar? Vamos colocar aqui uma vedação externa. Tá bom? E ela vai ter o que de altura? 3 metros e qual que é a espessura que ela vai ter? Vamos colocar 15. Tá? Estou deslizando o mouse aqui. Muito bem. Agora, eu vou dar um ponto inicial e um ponto final. A arquitetura que você viu na aula anterior, ela tem de área 10 em X por 8 em Y. Então, tá 10 por 8. Eu quero fazer a parede vertical de 8 metros, tá? Mas eu vou fazer melhor. Vou fazer de baixo para cima e depois eu vou dizer por quê. Então, eu tenho aqui 8 metros, tá? Eu posso vir aqui na sorte? Posso. Vou ficar o dia inteiro aqui procurando 8 metros. mas eu posso digitar o 8 no teclado e posso dar enter, tá? Então, eu tenho 8 na vertical, tá? Como eu sei? Porque eu posso vir aqui, ó, na reguinha e medir, ó. Daqui até aqui eu tenho 8 metros. Agora, eu quero traçar uma paralela de 3,50 para a direita. Como que eu vou fazer? Eu vou primeiro selecionar essa barra de ferramenta que tá aqui em cima, tá? Ela está aqui em janelas, paletas, janela de controle. Por quê? Porque nós vamos utilizar este comandinho aqui chamado método de construção relativo. Nós vamos acioná-lo e vamos acionar a ferramenta parede. E com a barra de espaço do teclado eu vou acionar a varinha mágica. O que que ela vai fazer? Ela vai selecionar a parede só que não selecionando. Ela vai dizer que a partir deste alinhamento pra cá eu tenho 3,50. Ok? Como que eu vou saber se tem? Reguinha aqui de novo. Interno daqui até aqui 3,50. Tá? Por quê? quando a gente começa a desenhar de baixo pra cima e com a face externa ela vai buscando a face a medida interna livre de 3,50. Agora eu quero desenhar daqui pra cá uma outra parede de 10 metros. É só pegar um ponto inicial um ponto final digitar 10 e ENTER. continuar. Eu quero selecionar uma outra parede de 3,40 daqui pra cá. Né? Dessa parede pra direita. Então seleciona aqui o método construtivo novamente. Parede barra de espaço e dou um clique e jogo 3,40 para a direita. Tá? É vírgula não é ponto. Atenção. Quero medir pra ter certeza se tá certo. Reguinha um ponto outro ponto 3,40 muito bem. E agora eu vou fechar com uma opa ESC pra sair da 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 ferramenta de medição venho na parede e desço e noto que estou pegando aqui ó ó essa posição pra para dentro e vou trazer pra dentro 8 metros pra baixo ok? Agora eu vou trazer as horizontais parede clico aqui no método de construção relativo seleciono a barra de espaço pego a varinha mágica e trago aqui pra baixo 3,10 tá? Ele vai pegar essa outra aqui aí você vai e apaga selecionando a linha da parede eu noto que eu tenho uma linha de referência aqui ó que ela é a linha azul tá? É ela que faz a menção ser face externa ser face interna tá vendo? ela vai mudando ou se é a linha central tá? Deixa eu voltar aqui com zoom com undo porque eu já não sei mais qual a posição certa isso aqui então eu tenho essa linha aqui eu posso clicar nela e estender tá? posso clicar nessa linha aqui também e estender pra cá ok? essa parte central aqui eu não vou utilizar no meu projeto então eu venho aqui seleciono a tesourinha e clico e apago não preciso nem apertar a barra de espaço então eu seleciono a tesoura e clico aonde eu quero apagar simples assim tá? agora eu quero uma outra parede de 1,20 vou clicar aqui acionar o comando barra de espaço desço 1,20 vamos medir pra ver se tá certo não 1,5 o que que a gente vai fazer? vai pegar essa aqui e virar pra baixo aí lá vai ficar certa vamos pegar aqui reguinha e medir 1 e 1,20 perfeito outra parede daqui pra baixo vai ter 3,10 então vamos medir vamos adicionar a parede ó mas não é pra baixo é pra cima então eu volto aqui ó posso clicar aqui ó face interna e fazer o fechamento então eu tenho que ter aqui uma parede de 3,10 ok do ESC outra parede de 1,20 ok tá certo e outra de 3,10 perfeito ok e agora aqui no banheiro eu tenho uma parede de 2,50 daqui pra cá então eu vou pegar a parede método de construção relativo barra de espaço clico nessa parede e trago pra cá 2,50 tá posso selecionar o botão esquerdo do mouse e deletar as paredes que eu não preciso tá então eu pego a tesourinha e clico pra cortar aqui tá pego a tesourinha corto aqui pego a tesourinha e corto aqui então eu tenho essa região aqui já definida tenho essa outra região definida e aqui eu vou definir uma outra região então eu tenho dormitório 1 um banheiro um dormitório 2 uma sala aqui de estar de jantar uma sala de estar tá então eu vou fazer aqui um fechamento vou fechar essa região aqui aqui eu tô vendo que tem alguma coisa errada tem duas linhas aqui provavelmente tem uma linha em cima da outra ó pronto deu sumiu agora eu quero fechar esse ambiente aqui tá posso vir aqui e fechar aqui pra ter certeza posso vir aqui seleciono as duas e intercepto tá então aqui é a minha arquitetura básica tudo que eu fiz aqui apareceu aqui no meu 3D se eu digitar no meu teclado O a letra O eu consigo navegar navegar na arquitetura tá então aqui eu criei as minhas paredes vamos medir quanto eu tenho daqui até aqui 3 eu sei que dentro da cozinha tem que ter 2,50 vamos ver se tá certo daqui pra cá 2,50 agora daqui pra cá 3,50 vamos ver 3,50 e daqui pra cá 3,40 3,40 então tá certinho vamos checar o nível vamos ver se o nível dela está certinho como que tá aqui então eu vim aqui em elevação e eu tenho aqui ó ela tá do nível 0 ao nível 3 tá eu posso clicar aqui ó e fechar um pouquinho só pra poder ajudar na visualização então do 0 ao 3 aqui eu tenho a minha parede tá a estrutura da unidade residencial já está pronta agora nós vamos colocar os outros elementos piso lajes portas e janelas mas pra finalizar vamos selecionar aqui as paredes internas e vamos colocar aqui ó vedação interna então eu tenho parede externa e parede interna ok vamos continuar aqui a arquitetura a modelagem da arquitetura da nossa unidade residencial tá então neste vídeo nesta aula nós vamos aprender a colocar a laje e o piso ok a laje e o piso é o mesmo sistema tá o que vai mudar aqui vai ser a posição que ela vai se encontrar dentro do projeto então dando um clique aqui nessa ferramenta chamada laje vai abrir aqui em cima você pode deslizar com o mouse com o scroll com a bolinha central aqui do mouse as ferramentas que estão habilitadas as configurações que estão habilitadas para essa ferramenta então eu tenho aqui ó estrutura laje é uma estrutura tá o vegetal dela está em este traço laje que é o layer nós podemos fazer pelo método de geometria simples retangular ou retangular rotacionado tá e nós temos aqui o material dela e vamos escolher aqui para este momento a estrutura genérica tá qual que eu vou escolher aqui para o piso para o piso eu vou colocar o genérico estrutural não podemos nos esquecer da espessura dessa laje tá ela vai ter o que 15 então eu vou escolher aqui o método de geometria retangular que eu quero aplicar que é o mais fácil tá posso pegar o poligonal posso mas eu venho ponto por ponto ponto por ponto eu não quero quero ser mais prática então pego um ponto ponto e outro ponto e vamos conferir no 3D como é que isso tá tá certo vamos ver aqui na elevação muito bem ela está aqui embaixo tá genérico estrutural vegetal estilagem tá bom o que que nós podemos fazer aqui podemos copiar esta este piso e transformá-lo numa laje como que eu faço isso seleciono botão direito do mouse mover arrastar e repetir pego este ponto e coloco aqui então vou ter aqui em cima uma laje e aqui embaixo vou ter uma outra laje que é o piso tá posso colocar um material diferente pra essa aqui posso posso colocar um layer diferente trocar o layer posso mas para esse mini curso além de não fazer isso eu não vou nem colocar a laje por quê porque eu vou colocar este nível em cima deste e este em cima deste porque eu vou criar um pradinho e se eu colocar uma cobertura de laje aqui quando eu copiar este outro pavimento pra cima eu vou estar duplicando a estrutura então eu vou ter um piso e uma laje um em cima do outro então não vamos colocar neste caso aqui a laje de cobertura apenas a laje do piso o que nós podemos fazer em relação a criar diferentes tipos de piso na mesma laje então eu estou aqui cliquei com o botão esquerdo do mouse em cima do piso tá eu tenho aqui ó a linha de referência se eu dar um clique com o botão esquerdo do mouse dela eu vou abrir um ponto se eu vier aqui ó adicionar polígono ou subtrair polígono por exemplo aqui no banheiro eu posso vir aqui olha e retirar um pedaço dessa laje e esse banheiro não vai ter mais laje tá então só uma pontinha de uma das funcionalidades que tem a laje eu clico fora pra poder sair ó e agora eu pego essa laje aqui e crio uma outra laje aqui dentro e coloco ela com 10 tá e menos 5 aqui ou posso deixar aqui com 15 e deixar ela menos 5 então ela vai aparecer aqui na minha elevação deixa eu colocar ponto 10 aqui pronto aí ela fica escondidinha lá atrás tá então eu posso trabalhar diferentes tipos de piso dentro dentro da mesma laje tá posso clicar aqui em definições de laje e criar em trama de superfície apenas uma hachura de superfície tá vou colocar aqui uma grelha de 90 por 90 e ela criou uma grelha note que ela está toda recortada nas bordas botão direito sobre a grelha orientação da trama distorção personalizada ok aí eu pego esse ponto e coloco aqui que é onde vai entrar a minha a minha sala onde a porta de entrada da minha sala tá então e aqui aqui eu te mostrei como é que faz mas eu não quero deixar eu quero deixar arquitetura básica eu quero reconstituir esse pedaço de laje clico aqui clico na borda pego esse pedacinho de mais aqui e crio e aí eu reconstituir a laje inteira novamente tá bom então eu quero essa laje inteira para o minicurso não vou fazer recortes de piso criar paginação de piso nada disso é só um modelo genérico conceitual para a gente entender o arquicad tá ok assim como as portas janelas paredes a laje também tem muitas outras funcionalidades configurações que a gente pode utilizar mas para esse minicurso nós vamos ficar só com o conceitual ok então o que eu tinha para falar sobre laje para você era isso